GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Chama! Sucesso DJ Ives, DJ Guga. Bora! Isso é porra com nós ao vivo! Vai assim, ó! Só você, no meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Seu abraço, só você que tem. O seu beijo, só você que tem. Volta, bebê. Volta, neném. Se não for, você não vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê. Volta, neném. Se não for, você não vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê. Volta, neném. Se não for, você não vai. Se não for, você não vai ser ninguém. Chama! Bora JNS Produções Bora Chagas, Play, Paredão, tamo junto Show! Bora Paizinho.com, Salão Design dos Cortes Bora senhora! Só você, no meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta a beber, volta a reném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a reném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a reném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a reném Se não for você, não vai Tem ninguém Chama! Isso é corro com nós, hein? Brintinho Teclas! Show! Bora Brintas, divulgações Do Moral de São Paulo Bora Vila, Mar Ferreira, tamo junto Show! Agora mais uma! Sucesso Israel e Rodolfo É estouro, é estouro Chama! Isso é forro com nós ao vivo Bora Brintas, divulgações Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Aqui pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão goza Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Agora meu parceiro Viu Mar Ferreira Potência do Tocantins O Aguiar Master E divulgações Tamo junto Bora DJ Adney Bora DJ Gatinho Vida igual a Vida e Ribeira do Piauí Tamo junto Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Chama! Mais um piseiro pra galera Forro com nós ao vivo Bora parquear a flossego Chama! Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou cair no desmantelo Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou cair no desmantelo Eu já chamei as meninas, comprei a bebida Hoje a festa vai rolar, é lá na casa da prima Eu já chamei as meninas, comprei as bebidas Hoje a festa vai rolar, é lá na casa da prima E lá na casa da prima, é tipo o American Pie Vai, senta, 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 outra tá querendo mais 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 Tá querendo mais, vai, senta, 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 outra tá querendo mais Senta, 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 outra tá querendo mais Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou cair no desmantelo Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou cair no desmantelo Eu já chamei as meninas, comprei a bebida, hoje a festa vai rolar, ela é lá na casa da prima Eu já chamei as meninas, comprei a bebida, hoje a festa vai rolar, ela é lá na casa da prima E lá na casa da prima, é tipo o American. Vai, vai, senta, 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 outra tá querendo mais Ô senta, 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 a outra tá querendo mais Ô senta, 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 a outra tá querendo mais Ô senta, 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 a outra tá querendo mais Bora meu parceiro Adriano, Estrada Tron, tamo junto Robert da Montana Jô! Chama! Mais um piseiro aí Esse é Forro Gross ao Rivo Vem assim ó Chegou fim de semana e vai rola a curdição Várias putas descendo na frente do paredão Elas pagam de tantinha mas adoram uma sentada Toma, gostosa, vai! Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição E os menino é ruim Toma, tapa na cara Toma a tabara cara, toma a tabara cara Vem fazer a posição, tá bom pra espalhar Vem fazer a posição, tá bom pra espalhar Vem fazer a posição Chama, bora DJ gatinho Chacra do jeito de papo, tamo junto, bora Fabiano Chegou fim de semana e vai rolar a curtição Várias putas descendo na frente do paredão Elas pagam de santinha mas adoram uma sentada Toma gostosa, vai Toma a tabara cara, toma a tabara cara Toma a tabara cara, toma a tabara cara Vem fazer a posição, tá bom pra espalhar Vem fazer a posição, tá bom pra espalhar E os meninos é ruim, é poucas palavras E os meninos é ruim, é poucas palavras Vem fazer a posição, é pouca espalha 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 Joga pra cima, joga pra cima E você vai querer E é só botadão, bota com pressão e é só botadão Bota com pressão E é só botadão Bota com pressão e é só botadão Bota com pressão Joga! E é só botadão na novinha, meu filho Vem que tem, vem que tem Marquei encontro com a novinha Dessa vez tu não me luta Eu vou comer tua xeraca dentro da minha high looks Não fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz novinha o que você vai querer 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 E é só botadão, bota com pressão E é só botadão 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 Bota com pressão Joga! Paredinha GG! Tamo junto! Paredão do vovô Rasga aí meu filho! Joga mais um piseiro meu filho! Isso é porra com nós ao vivo hein! E essa vai pra todas as comitivas de vaquejada! Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio numa casa com alpende Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar uma forma pela estrada ribada Acorda de manhã escutando cantar o galo Com tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio eu vou recobrar grado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã sem uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do Nordeste Olha que eu vou morar no sítio eu vou recobrar grado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã sem uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio numa casa com um apêndio Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar o galo Com tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Olha que eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Chama! E essa vai pro meus vaqueiros do Nordeste Ô porrazão!